Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de São Bernardo realizou uma cerimônia de formatura de 155 agentes da GCM, a Guarda Civil Municipal. A 15ª turma de formandos da GCM do município aconteceu na esplanada do Paço Municipal, com 103 homens e 52 mulheres, e contou com a presença de familiares e autoridades. O prefeito Orlando Morando discursou no evento. Milhares de pessoas disputaram estas 155 vagas que vocês ocuparão a partir de hoje. Tenham a certeza, os familiares de vocês que aqui estão, ou aqueles que não puderam vir, estão profundamente orgulhosos de vocês. Além do prefeito, o secretário de Segurança Pública de São Bernardo, coronel Carlos Alberto, destacou o trabalho da GCM na cidade. Turma da Guarda Civil Municipal, esta GCM que hoje já é modelo e referência para o nosso país. Quero parabenizar cada outro guarda civil aqui presente. O evento teve a presença do comandante da GCM de São Bernardo, Carlos César Ferreira, e comandantes de outras cidades do estado, como Santo Adré de Adema e Itapacerica da Sé. Música 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 Música